Na manhã de hoje, por volta das 10 horas e 50 minutos, o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil aqui do município de Cacoal se dirigiu até a linha 12, onde se depararam com uma motocicleta com restrição de furto. Segundo consta no boletim policial, a motocicleta trata-se de uma Honda Bros NXR 160, placa NDA 3371, com registro de furto. Os policiais receberam essa informação e chegando lá na propriedade rural, em contato com a irmã de uma pessoa que estaria com essa motocicleta informou o local onde estaria a moto. Os policiais foram até ela e fizeram a consulta no sistema e realmente foi confirmado que tratava-se de uma motocicleta com registro de furto. Depois das informações, a motocicleta foi trazida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente ao fato e posteriormente entregue sobre os cuidados do comissariado de plantão. Importante ressaltar que no dia de hoje, cerca de três motocicletas foram recuperadas pelas polícias aqui do município, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e mais o trabalho realizado com a integração dessas polícias aqui no município de Cacoal. A gente faz a cobrança à população e pede para quem souber do paradeiro de motocicletas com registro de furto, roubo, que entre em contato com a polícia via 190 para ajudar na recuperação dos veículos, como foi nesse caso. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da CIG TV. Jornalismo da CIG TV